Bom dia, gente. Gente, queria agradecer a todos que compareceram aí a palestra. Também gostaria de saudar a todos que estão assistindo pela internet. Já gostaria de pedir a todos que põem seus celulares no silencioso, para que não sejamos interrompidos. E que quem tiver perguntas, fique livre para perguntar aqui mesmo, ou então façam pelo aplicativo. Macadu. Vocês já devem conhecer. Bom. Eu vim falar sobre uma distro, uma distribuição Linux, que está ganhando bastante popularidade ultimamente. Essa palestra que eu já dei ano passado no Fizzle, não mudou muita coisa desde o ano passado, em termos de organização da distribuição. Mas, se alguém teve ano passado, sinto-se à vontade de ficar aí e assistir mais uma vez. Talvez relembre algumas coisas. Bom. Vou falar um pouquinho de mim primeiro. Eu sou formado em Ciências da Computação na UBRE. Trabalho atualmente como DBA Oracle no Hospital de Clínicas, aqui de Porto Alegre. Sou entusiasta Linux, software livre, desde 2003. E eu uso o Arte desde 2011. Um breve momento de história, eu comecei a utilizar o Linux. A primeira distro que eu usei foi o Conectiva. Alguém aqui usou o Conectiva? Legal. Ainda bem que eu não estou sozinho. Foi o primeiro contato que eu tive. Depois disso aí, é que nem o mundo das drogas, né? A gente vai procurando coisas mais pesadas e mais pesadas, né? Então, eu usei muita coisa aí. Usei Debian, usei Ubuntu, usei Slackware, usei Gentoo, usei um monte de coisa. E, depois de ter usado muito dessas coisas, a gente começa a ter uma percepção do que realmente te atrai numa distribuição Linux. E o Arte me trouxe isso aí. E é hoje que eu vim passar isso aí para vocês. Então, o que é o Arte? O Arte Linux é uma distribuição simples e versátil, feita de forma a satisfazer as necessidades do usuário Linux competente. Isso aí é a descrição que está no site do Arte. Só uma... Para esclarecer alguns momentos, como é que se fala, como é que se escreve o Arte. Muitas vezes a gente fica em dúvida em razão disso. Na wiki do Arte, que depois eu vou falar, ela tem as terminologias. Então, o Arte Linux pode ser referido como Arte Linux, sendo o Arte separado do Linux. Simplesmente como Arte. Aí o Linux está subentendido. Ou então Arte Linux tudo junto, minúsculo, que daí é o nome que a gente normalmente vê no sistema. Qualquer outra variação disso aí é estranho. E a maneira de... E a pronúncia oficial é Arte. Como Archer, de arqueiro. Não é Arque ou outra coisa do tipo. Então, o que é o Arte? Ele foi criado em março de 2002 por Jude Vinet. Eu não sei se é assim que fala, mas imagino que seja assim. É um canadense. Ela foi inspirada no Slackware, no Crux e no BSD, que não é Linux. É um outro sistema operacional. O foco dele é simplicidade, minimalismo e elegância de código. A instalação base dele é mínima. Então, vocês vão ter só o kernel, algumas ferramentas de compilação ou de listagem de diretórios, e o gerenciador de pacotes. E só. A instalação base dele é isso. Ele usa o modelo Home and Release, que eu vou falar com mais detalhes em seguida. E o suporte oficial dele é a arquitetura I-686 e SIS-8664. Uma das coisas que diferem o Arte das outras distribuições é a filosofia. Então, primeira coisa, simplicidade. Filosofia KISS, né? Quem não sabe o que é KISS é keep it simple stupid. Mantenha-lhe simples. Estúpido. Sem modificações desnecessárias. Então, ele procura manter os softwares como eles foram desenvolvidos. Eles procuram não modificar coisas para evitar, primeiro para evitar trabalho, né? E também para, é uma maneira de corroborar o trabalho que o desenvolvedor fez em cima daquele aplicativo. Se ele precisa ser ajustado para alguma coisa, então ele é ajustado upstream, pelo próprio desenvolvedor. Exatidão de código acima de conveniência. E eu acho que isso aí é uma filosofia que todo software deveria seguir, né? Que é, se um sistema não faz o que deveria fazer, então o resto não importa. O software foi feito por algum motivo. Para resolver um problema ou para fazer uma determinada coisa. Se ele não faz isso, ele não serve para nada. Seja o seu proprietário, seja livre, ou o que for. Usuário é o centro. Controle e responsabilidade do sistema é do usuário. Então, é do it yourself. Abertura. Ferramentas simples selecionadas ou construídas com código aberto. Eles sempre dão prioridade para isso. E liberdade, né? E a liberdade é liberdade e liberdade mesmo. Faça o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Então, sobre os modelos de liberação. Standard Release. São as versões congeladas, né? Quem serve normalmente esse tipo de coisa é o Ubuntu, o OpenSUSE, o Fedora. Como é que eles fazem? Eles pegam um conjunto de pacotes, escolhem um kernel e começam a trabalhar em cima daquilo ali. E daí vão congelando aquilo ali de tempos em tempos. Então, eles primeiros fazem uma versão alfa, depois uma versão beta, um release candidate. Faz nightly builds. E, em um determinado momento, é feito um final release. As atualizações, hoje em dia, isso tem sido cada vez menor o problema, mas normalmente atualizações de um release para outro requerem reinstalação. Muitas oferecem ferramentas que atualizam automaticamente, mas isso aí nem sempre é muito transparente. E a gente acaba tendo que formatar a máquina, instalar de novo, isso aí dá um retrabalho. Se é ruim ou não, depende da situação. Em alguns casos é interessante. O role release, ele é um modelo diferente. Então, ele segue o princípio de instalou uma vez, beleza, só mantém atualizado. Eu não preciso ficar, eu não tenho uma versão congelada, por exemplo, a versão 11, a versão 12 do Arte, não. Ele tem, tu instala ele uma vez e daí a medida tu vai só atualizando os pacotes. Então, saiu um kernel novo, atualiza o kernel, saiu um pacote novo, atualiza esse pacote e vai indo. Essa instalação que eu tenho aqui nesse notebook, já tem mais ou menos uns três anos. E ele está com os últimos softwares instalados, pelo menos até ontem, foi quando eu fiz a atualização. Quem segue esse modelo? O Arte e o Jantú também. Alguém aqui usa o Jantú? Parabéns. Pela tua paciência. Jantú é legal, cara, mas tem que ter paciência. Pacman. Que é o gerenciador de pacotes. É uma das aplicações mais importantes da distribuição. E é uma das features que destacam ele. Então, qual é o foco do Pacman? Velocidade e facilidade de uso. É fácil de usar e é rápido. Vou entrar no mérito de rápido? Não. Todo mundo vai, outros vão dizer, o apt-get é rápido também. O i1 é rápido também. Então, eu não vou entrar nessa questão. Mas, para mim, ele é rápido. Eu já usei muita coisa e eu acho ele mais rápido, pelo menos. A saída dele é pouco verbosa, então é menos coisa printando na tela quando tu está instalando um pacote. Então, é bem mais fácil. E ele também não sobrescreve arquivos de configuração. Quando tu instala um pacote, o pacote tem lá, tem os binários do software e tem os arquivos de configuração também. E, às vezes, tem... Quando tu muda de uma versão para outra de um pacote, o arquivo de configuração, às vezes, muda. Os valores de default, às vezes, dele vêm diferentes. Só que, quando tu atualizar um pacote, ele simplesmente sobrescreveu o arquivo de configuração, ele pode matar coisas que tu fez, que tu configurou. Então, o que ele faz? Quando tu pega e instala um pacote, ele avisa lá. Ó, tem um arquivo novo de configuração. Eu coloquei ele lá na pastinha dele, no diretório dele, com o nome lá, pack save. E, daí, tu pega e analisa esse pacote e vê o que mudou. E, tu vai decidir se as alterações que ele veio vão ser aceitas ou não. Então, você está no comando. Você cuida. Então, não é só instalar pacotes. Às vezes, ele dá alguns avisos, alguns warnings que dizem o que tu deve fazer. Mas, o bom é que ele diz o que tem que fazer. Não é simplesmente tu instalou, atualizou e, daqui a pouco, estoura na tua cara porque tu não viu. Então, alguns exemplos de uso aqui. Pacman-S, para instalar um pacote. O S é de synchronize, que diz, sincronize o repositório com a minha máquina em relação a esse pacote. Então, se ele está no repositório e não está na minha máquina, ele vai trazer para a minha máquina. Se está aqui numa versão e está na outra lá, ele vai sincronizar as duas, para que as duas fiquem na mesma versão. Para remover, eu normalmente utilizo esse número de flags aqui, que é o R é de remove, o S é de recursivo, o N é para matar arquivos de configuração e o C é cascade. Então, se, por exemplo, eu estou removendo um pacote e ele é uma dependência de um outro pacote, ele vai remover aquele lá também. Então, tem sempre que tomar cuidado com isso aqui. Mas ele sempre diz o que é que tu vai remover antes. E para atualizar todos os pacotes da distribuição, é "-su". Eu vou dar uma demonstração rapidinha aqui. Por exemplo, eu quero instalar o Firefox. Eu não tenho instalado o Firefox na minha máquina. Então, é pacman-s Firefox. Tem que ser root para instalar. Então, ele me diz, tu vai instalar esse pacote, isso aqui que eu vou baixar e isso aqui é o que eu vou instalar. Tu quer continuar? Sim. Então, ele vai lá, vai buscar o pacote no repositório, vai baixar ele para a minha máquina, e daí vai instalar ele, como qualquer outra distribuição faz. Então, aqui eu coloquei um print de um upgrade que eu fiz há algum tempo atrás. Eu tinha ficado umas duas semanas sem utilizar a máquina. Daí eu fui fazer uma atualização de todos os pacotes, eu peguei e mandei lá o pacman-syu. Ele atualizou os repositórios. Os repositórios eu vou falar mais tarde. E daí ele lista todos os pacotes que vão vir. Aí vai dizer quanto que vai durar e tal, e se tu quer instalar. E aí tu espera ele baixar tudo isso aí. E às vezes ele dá algumas mensagens, dizendo, ó, o arquivo de configuração mudou. Ou então, eu instalei um pacote, tu tem outros pacotes que tu pode instalar no sistema, que trazem features a mais naquele software. Deixa eu ver se o Firefox... Ó, então aqui, terminou a instalação do Firefox. Ele já me disse algumas dependências opcionais aqui, que é o Network Manager e o Power. Que daí dão algumas features a mais no Firefox. Ou, enfim. Então, os repositórios. Repositório Core. É o repositório núcleo do sistema. Então, ali vão ter, vai estar ali o pacote do kernel, vai estar ali o binutils, vai estar o LS, o CD, o RM, esses caras todos aí, o GCC, enfim. Tudo que é crítico para o boot em pacotamento de software. Todos esses pacotes, eles passam por testes e são assinados. Tem o repositório Extra, que são os softwares mais utilizados, e que não são críticos para isso aqui. Então, vai estar ali o Gnome, o XFCE, vai estar os pacotes de multimídia, linguagens, o Ruby, o Python, vão estar tudo lá. Pacotes Office, LibreOffice, KeyOffice, enfim, esses caras todos aí. E aí tem também o Community, que é mantido pela comunidade, mas são pacotes oficiais. Então, são de pessoas que são da comunidade, que não são necessariamente pessoas ligadas diretamente ao desenvolvimento do Art Linux, mas que contribuem com os seus pacotes. Normalmente são os próprios desenvolvedores desses pacotes que daí disponibilizam os pacotes na distribuição. Tem um repositório que ele é opcional, que é o Multilib. Ele é para compatibilidade de 32 bits. Só que ele é opcional. Se tu não vai utilizar nenhum software que seja 32 bits, não tem necessidade de habilitar ele. Ele vai ser necessário, por exemplo, se tu precisar usar o Wine, por algum motivo, ou então precisar usar o Steam, para jogar jogos. Aí precisa de algumas bibliotecas 32 bits. Tem um outro repositório também, eu não coloquei ele aqui, porque eu não uso, mas também que são os Testing. Que daí são pacotes que ainda estão em nível de teste, mas que podem acabar gerando bugs e carretar problemas. Como é que eles se dividem na área de desenvolvimento? Então, tem os Developers, que daí mantém os repositórios Core e Extra, que são os repositórios principais. Tem os Trusted Users, que cuidam do Community. Ou são desenvolvedores dos próprios softwares que estão ali, ou então são pessoas que contribuíram com pacotes com pacotes de qualidade e tal. Eu vou falar mais sobre isso aí daqui a pouco. E o Support Staff, que daí é o pessoal que cuida da parte de infra. Fórum, IRC, Wiki, Mirrors, e também alguns caçadores de bug. Aqui tem alguns números que eu peguei ontem da página. Isso aqui não mudou muito desde o ano passado, quando eu busquei a informação. Como é que os pacotes do ART são construídos? Eles utilizam um padrão chamado Package Build. O que é isso aí? É como se fosse uma receita de como eu vou criar o meu pacote. Então, ali vai ter as regras de qual é a versão, o que ele depende, enfim, muitas coisas. Como ele é inscrito em Bash, então ele é fácil de entender. Ele não é nenhuma linguagem alienígena que a gente tem que aprender só para fazer isso aqui. Ele tem algumas regrinhas que você segue, se você seguir aquilo ali, ele vai entender e vai gerar um pacote em cima daquilo ali. Fácil de criar, fácil de interpretar, e também, por ele ser fácil de fazer, facilita a contribuição de pacotes. faz com que a distribuição ganhe cada vez mais e mais e mais. E ele também suporta software de controle de versão. Então, por exemplo, eu posso fazer um Package Build que ele busque o código fonte de um repositório do GitHub, por exemplo. Eu vou colocar lá uma regra dizendo, busque o software do GitHub e compile ele através das regras. Então, eu vou mostrar um exemplo. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o Package Build do Zip, que é o aplicativo para compactar e descompactar arquivos em qualquer distribuição Linux que vocês verem por aí. Então, o que é o Package Build? É um arquivo só, Package Build, que pode ter alguns arquivos adjacentes para fazer algum patch ou, às vezes, é um ícone para eu colocar no desktop ou coisas assim. Então, como é que é mais ou menos um Package Build? Então, aqui, eu vou ter o nome do pacote, a versão, algum identificador que diga o release dele, a descrição, a URL, a URL dele, do software, a arquitetura que ele suporta, a licença, se ele depende de algum outro pacote, a fonte dele, que daí pode ser uma URL HTTP, pode ser uma URL Git, SVN, alguma outra coisa do tipo, e alguns hashes aqui que ele faz uma verificação, se o hash daquele arquivo que eu estou baixando é realmente aquele que eu baixei. é uma maneira de ter uma certa segurança. E daí, tem algumas options aqui que tu pode setar, tem algumas funções que tu pode utilizar como prepare, que daí ele vai fazer isso aqui antes de fazer a compilação, tem o build, que daí vai fazer a compilação dele mesmo, e depois a parte de empacotamento no package. Daí ele vai dizer, vai no diretório tal, compila ele de uma determinada maneira, dá um install, enfim, aqui tu vai listando tudo que tu deveria fazer na mão, que tu faria na mão para compilar um pacote, está aqui dentro desse cara. Então, fica bem fácil de tu fazer isso aí. Então, como é que eu gero um pacote? Tem um comando chamado makepackage menos S, esse makepackage ele vai ler todo aquele package build, vai processar ele, vai pegar todas as regras que foram inseridas nele e vai gerar um pacote, que segue esse padrãozinho aqui, que é o nome do pacote .pkg.tar.xz. Isso aqui é um pacote do art, é como se fosse o .deb do Debian, e eu posso daí instalar ele com o pacman. Por que que é legal isso aí? Porque eu utilizo, eu sempre utilizo o gerenciador de pacotes para instalar os meus pacotes. Não importa se, por exemplo, no Debian a gente tem o apt-get que é o nosso gerenciador de pacotes que busca os dados, só que se eu baixo um pacote avulso, eu tenho que usar o dpkg. Então, tu usa uma ferramenta ou outra dependendo do que tu quer. No caso do art, tu utiliza só o pacman. Depois, quando tu quer remover ele, tu remove ele como se fosse um pacote comum. se tu quiser que ele gere o pacote e já instale, aí é só tu colocar a flag i. A configuração do make package fica nesse arquivo aqui, que daí ali tu põe alguma, por exemplo, se tu quiser alguma flag customizada de compilação, quem usou o jantú vai lembrar disso aí, provavelmente naquela época também se usava isso aí, deve se usar isso até hoje. Vou mostrar aqui rapidinho. Então, eu mostrei o package build do zip, então, se eu quiser pegar e instalar, gerar um pacote, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando e está baixando os arquivos, a saída está um pouco truncada por causa do tamanho da tela. Então, ele vai baixar todos aqueles arquivos que ele fez, vai fazer a compilação do pacote, vai rodar tudo que estava lá de regras e gerou, terminou de fazer e aqui ele já gera um pacote que eu posso instalar com o pacman. Eu não vou instalar porque eu já tenho instalado, mas só para mostrar. Artbuild system. O que é isso aí? Todos os pacotes do art, eles são construídos com package builds, como eu falei agora. E todos os package builds, eles são disponibilizados nesse sistema aqui, o ABS. Isso aí segue um pouco a ideia que o BSD tem em relação ao ports, que na verdade é só um lugar onde tem código fonte ou regras para compilação. Então, você nunca instala um binário, pega e manda, eu digo aqui, eu quero o pacote tal, ele vai lá, vai baixar o código fonte e vai compilar aquele cara. Então, são os package builds dos pacotes oficiais disso, todos os que estão nos repositórios lá, core, extra, enfim. Inclusive, esse package build que eu mostrei do zip, eu peguei do ABS. Então, ele é sincronizado uma vez ao dia, reside no, por padrão, no diretório var, ABS, e ele segue a nomenclatura de var, ABS, repositório, pacote. No caso aqui, no caso do zip, era o var, ABS, core, zip. Se for o VIN, por exemplo, var, ABS, extra, VIN. Então, ali vai ter os package builds todos prontinhos. Isso aí possibilita vocês customizarem os meus pacotes. Teve uma vez que eu estava utilizando o VIN para fazer determinadas coisas e eu precisava habilitar a área de transferência nele. Copiar e colar nele era meio complicado. E o pacote do VIN, até um pouco tempo atrás, não vinha com essa flag habilitada. Então, eu tive que recompilar o VIN para fazer isso aí. Só que, como eu tinha o package build dele, foi fácil. Eu só fui lá, entrei no arquivo dele e habilitei aquela flag. Mandei compilar, ele gerou o pacote, e eu instalei e foi tranquilo. Então, como é muito fácil, relativamente fácil, fazer esses package builds, é impossível a gente não imaginar que pessoas que não estão envolvidas diretamente na distribuição não vão fazer os seus próprios package builds. E como muita gente faz e contribui, então, o Art resolveu fazer um Art Use Repository, que, na minha opinião, é a killer feature do Art. Por quê? Nós já, todos vocês já devem ter se deparado, ou se ainda não se depararam, vão se deparar, com a situação assim, eu tenho a versão X da minha distribuição, digamos, seja o Ubuntu, e eu quero instalar a última versão de um determinado software. Só que ele não tem no repositório. A versão está desatualizada ou não existe lá. Então, o que você faz? Ou você vai garimpar um .deb na internet, só que daí você não sabe, pode ser um binário lá que você nunca viu, dependendo do site que você vai baixar, você não sabe. Ou então, você vai ter que pegar e baixar o código fonte e compilar na mão. E daí, ir atrás de dependência, como é que eu faço, quais são as regras que eu tenho que fazer. Então, Package Build facilita isso aí. Então, todo mundo que quer, tem um software que não está no repositório do Art, ele é contribuído através do AOR. Então, são os próprios usuários que fazem esses Package Build. Então, qualquer usuário pode submeter pacotes. Se vocês aqui disseram, vou usar o Art, daí eles falam, não tem instalador, da minha ferramenta que eu uso lá. Pode ir atrás, ver como é que faz, ou então, procurar no AOR. Provavelmente, já vai ter um script lá pronto para instalar isso aí. Então, ele facilita muito. E também, é uma maneira de você aprender também. o que que precisa para isso aqui, o que que precisa para aquele ali. Então, é uma maneira de você aprender também. Só que assim, como eles são fornecidos por usuários, eles não são suportados pela equipe da distro. Então, é assim, você baixou o Package Build, o Dual R, show, beleza, só que é por sua conta e risco. Instale, sabendo que isso aqui foi feito por um usuário, pode ter sido testado, pode não ter sido, pode ser uma coisa maliciosa. Então, é sempre bom quando você baixar um Package Build, Dual R, você pegar e dar uma olhada nele, ver como é que ele está sendo construído. E, normalmente, são Package Builds de alta qualidade. Então, às vezes, são próprios desenvolvedores daquele software que não conseguiram colocar diretamente no repositório, mas querem que o seu software fique disponível no ART. Então, eles pegam e fazem os Package Builds dos seus softwares. Hoje, aproximadamente, tem uns 34.200 pacotes lá para você utilizar. Package Builds, no caso. Então, como é que funciona, mais ou menos? Aqui na página do AOR, eu tenho a URL dele, é o aur.artlinux.org. Então, se eu quiser procurar algum pacote, digamos que eu, sei lá, quero o Dropbox. posso fazer a busca lá. Ele vai me trazer todos os pacotes que tem Dropbox no nome, e aqui eu tenho uma coisa bem legal, que são os volts. Então, quer dizer, como qualquer um pode submeter pacotes, bom, vocês viram aqui, quantos pacotes o Dropbox tem? Tá, mas qual é o quinte mesmo? Qual é o melhor? Qual é o de melhor qualidade? Tem um sistema de voting, que são votos. Então, o pacote, à medida que o pacote, o pessoal vai utilizando, vai dizendo, esse pacote aqui é beleza, ele funciona, tranquilo. Eu dou um joinha para ele lá, e daí ele fica com votos. Então, aqui eu tenho os votos aqui. Normalmente, o que é mais votado é o de maior qualidade. Então, eu acesso ele aqui, eu tenho os detalhes dele, isso aqui são algumas informações que também estão no Package Build. Dependências, eles são requeridos por outros softwares também. O que é que vem no Package Build, aqui no caso, tem o atalho do desktop, tem o ícone dele, tem o serviço que vai lá no Sistender, que eu vou falar mais tarde também. E os binários, que ele baixa ali. Não necessariamente os Package Build são código-fonte, muitas vezes eles são simplesmente, às vezes são scripts que baixam um ponto Debian, que só tem, às vezes tem um software que só foi empacotado para o Debian, e daí eles pegam, baixam aquele pacote, e distribuem os arquivos nos locais corretos do Arte, que nem sempre são os mesmos do Debian. Então, é basicamente isso aí. Tu vai lá, aí tu faz o download desse snapshot, ele vai baixar esses arquivos que estão aqui, eu não vou mostrar para não pegar muito tempo, ele vai baixar esses caras aqui, tu vai lá no diretório, dá um make package de menos S, gera o pacote e instala na tua máquina. Tem programas que auxiliam nisso aí, mas eu vou falar isso aí em seguida. Ok. Como é que eu gero um pacote do OER? Mesma coisa, do package build. Eu vou ter lá o package build, eu vou baixar o tarball, aquele snapshot que eu falei, e tu vai rodar esse comando e vai instalar ele, assim como tu faria com qualquer outro package build. Para auxiliar nessa parte de instalação e baixar package build, não sei o que, às vezes o pessoal pode acabar se perdendo, daí ele não sabe, mas esse aqui é o mais atual, não é, esse aqui eu baixei, já gerei, enfim. Então, ele tem alguns helpers, que é o Yort, que alguns chamam de iogurte, não sei porquê, Pack OER, Pack OER, Caller, e esses outros aqui que eu não vou saber se eles são bons ou não, porque eu não uso. Basicamente, eu uso esses três aqui. Então, o que o Yort faz, por exemplo? Há um tempo atrás, me mostraram um joguinho chamado Minecraft. Alguém aqui joga Minecraft? Só tu, cara? É, tá certo. Na época, é, na época foi um hype, né? E eu me lembro que na época era muito difícil de instalar o Minecraft no Linux, em qualquer distribuição. Então, eu tinha que baixar um jar, aí setar algumas coisas e tal, não sei o que. Então, com o OER, eu tenho a possibilidade de instalar os pacotes da OER diretamente, como se fosse o Pac-Man. Então, ele já dá um warning aqui, pacote não suportado, potencialmente perigoso. Então, tu quer ver o package build? Beleza, vou lá, vou olhar lá. Ah, ele realmente está baixando o binário lá do Minecraft? Beleza, show. É isso aí. Então, tá. Quer editar o install, que é um outro arquivo de apoio? Não, não quero. Quer continuar? Sim. O Yort, ele é meio verboso, tem flags que tu passa nele que ele pode pegar e dizer, não, não quero que tu fique me perguntando. Aí, beleza, ele baixou lá, está pronto. Quer continuar instalando? Eu posso ver o que ele colocou no meu sistema, né? Então, ele colocou todos esses caras aqui. Ah, é isso aí mesmo. Beleza, instala. Vai pedir a minha senha do root, claro. E daí, diz, aí vem o prompt do Pac-Man, né? Minecraft, latest, show. Ah, beleza. Então, tá, aqui, está instalado. Ah, daí ele diz aqui, essa é a versão full do game, se você quiser entrar nele, tu vai ter que pagar, tem uma conta, enfim. Eu não jogo mais Minecraft, tá? Beleza. se estender. Hoje, não tem tanto, tem um pouco de hype ainda, mas teve muito na época, e gerou muito ranço também. O se estender, ele foi mencionado, se eu não me engano, numa palestra ontem, sobre análise forense. Não sei se o palestrante está aqui. Não? Bom, ele falou um pouco sobre o se estender, que é basicamente um sistema que cuida da inicialização de serviços e outras coisas no Linux. Então, em vez de tu ter aquele, os init scripts, que era utilizado, então, o sysvenit, que tu dava lá um etc, initd, nome do script, start, stop, enfim. O se estender veio ele para resolver isso aí, e também para resolver alguns outros problemas. Eu não vou entrar muito no se estender, porque o se estender é uma palestra inteira. Talvez até duas. mas ele foi adotado pelo Arte em 2012. Foi uma das primeiras distribuições. Acho que a primeira distribuição que adotou o se estender foi o Fedora. E o Arte veio logo em seguida. Por que o Arte adotou? O Arte, ele tem o... Uma das... Como eu falei antes, a filosofia do Arte é manter as coisas simples. Tá, mas como é que tu vai simplificar uma coisa com o se estender, que é um troço novo, que ninguém conhece, não sei o quê. Não, é para realmente utilizar o que tem de mais atual na parte de administração de serviços e tal. E era uma tendência que muitas distribuições acabariam adotando isso aí. Porque manter o sistema de Inite no Arte para os desenvolvedores eles achavam muito difícil, muito trabalhoso. Dava muito trabalho. Inclusive para quem fazia, desenvolvia o software eles os pacotes. Então, eles... Não, vamos fazer o se estender. Vamos colocar ele no Arte. E em 2012 ele entrou. Um monte de gente diz, nunca mais uso o Arte, porque eu uso o se estender. Por que eu não vou usar isso aí? Porque é ruim. Enfim. Hoje tem muita gente que não deu bola para isso. Eu fui um que peguei essa transição. Teve um... Teve vários artigos no fórum dizendo como é que tu fazia para migrar. Na época eu ainda estava testando o Arte, então eu resolvi simplesmente matar a instalação que eu tinha, instalar e deixar zerinho. Para não ter trabalho mais. Ele substituiu um esquema de inicialização que o Arte tinha, que era muito bacana, porque ficava toda a configuração de serviço e máquina, de IP, de rede, de nome, ficava num arquivo só. Se eu não me engano, o BCD tem um esquema parecido com isso aí. que era um arquivo só. Então, tu colocava lá. O nome da máquina era ali, o locale era ali, o IP era ali, as interfaces de rede, enfim. A ordem que os serviços iam inicializar era tudo num arquivo. Era bem legal, era bem centralizado naquilo ali. Só que manter esse esquema todo aí era muito complicado. Então, eles fizeram, gerou muita polêmica na época, né? Ainda, agora quem está entrando no Arte já está pegando esse estender, então não tenho o que reclamar. Então, tá. Como é que eu instalo isso aí? Uma má notícia. O Arte, ele tem um live CD que tu pode baixar no site lá e tal. Só que a instalação dele é manual, ele não tem um instalador. Opa, cara, tá louco. Que troço arcaico. Pleno 2016, tu tem que instalar manualmente o negócio. Aí, como é que é essa instalação? Tu faz o boot pelo live CD, tu configura a rede, porque tu precisa da rede para buscar os pacotes. Ele já instala o Arte atualizado com os últimos pacotes. Então, tu não instala primeiro com o software antigo e depois tu atualiza. Tu já instala atualizado. Aí, tu particiona o disco, monta essas partições que tu tem, roda esse comandinho aqui que vai instalar o Base e o Base de Vel, que são metapacotes para instalar a base do Arte daí dentro da partição que eu vou fazer. Tu ajusta o FS-Tab para que depois quando ele inicializar ele vai entrar no cara setinho. Faz um Arte Show Root que daí ele já pega faz o CH Root já monta o Dev, o Proc, o SIS lá. Faz o CH Root bonitinho já. Aí, tu configura o Locale, configura o idioma do teclado, seta Time Zone, seta Host Name, seta a senha do Root, seta a senha do teu usuário também, cria o teu usuário, seta a senha do teu usuário, instala e configura o Groob e depois instala tudo. Instala o Gnome, instala o XFCE, instala o Firefox, instala o Chrome, enfim. Putz, parece muito trabalho. Bom, é trabalhoso. Isso eu tenho que dizer, é trabalhoso. Mas não é complicado, não é difícil. Mas como é que eu vou saber como fazer tudo isso aqui? o Art tem um negócio muito, 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 muito legal, que é a Wiki, a Art Wiki. Ah, toda distribuição tem uma Wiki, sim, mas nenhuma tem uma Wiki que nem a do Art. O Art deve ter uma das melhores wikis entre todas as distros que nós temos aí. A do Gentoo era muito boa, a do Art ainda, eu acho que é melhor. Então, ela é uma Wiki não só de Art Linux, ela é uma fonte de pesquisa também para o próprio Linux, para você saber como uma distribuição funciona. Ah, eu quero instalar o Steam, eu quero jogar no meu computador. Beleza, você vai e procura lá na Wiki, Steam. Lá ele vai dizer, você tem que instalar tal pacote, você tem que instalar tal lib, você tem que instalar isso aqui, para evitar que dê algum problema. Você quer instalar no Wine para rodar emulado? Ele diz como faz, diz passo a passo qual pacote tem que instalar. E às vezes você consegue pegar essas configurações e replicar elas de maneira que você consiga utilizar. Em outras distribuições. Então, ela é muito legal. Show. Quem é que usa esse negócio? A gente precisa de exemplos importantes. Então, eu não sei, eu não cheguei a verificar se ele ainda está utilizando, mas, esse cara aqui, que é o Greg Krohartman, ele é só, só, o mantenedor do branch stable do kernel. Linux. É o segundo na cadeia de comandos, depois o Linux ali. Então, vem o Linux, depois vem ele. Então, acho que é alguém que pode dizer que é de confiança e que corrobora realmente a qualidade. No dia 2 de fevereiro de 2015, ele falou, estou indo para role and release, gente. Vou usar o ART para praticamente tudo e o CoreOS para a parte de cloud server. Mas eu vou deixar um jantuzinho ali também em algumas coisas. como é que eu posso ajudar? Bah, cara, eu gostei do ART, já comecei a usar, instalei e tal, como é que eu posso ajudar? Eu quero que mais pessoas fiquem sabendo, eu quero melhorar a distribuição. Bom, reportar e consertar bugs, como em qualquer outro software, pode ajudar no canal do IRC, que ainda tem gente que usa IRC, eu não uso mais, mas ainda tem muita gente que usa. Melhorar a wiki, que a tecnologia está mudando o tempo todo, os pacotes estão mudando, as configurações mudam, então ela precisa estar sempre em constante evolução. Criar ou adaptar pacotes no AR, então se eu tenho um software que eu preciso utilizar e eu vi que ele não tem lá no AR, eu posso ir lá e contribuir. Responder dúvidas no fórum, fórum é uma coisa que eu não frequento mais, mesmo porque a wiki já tem muita informação que evita que você tenha que ir no fórum perguntar alguma coisa. Normalmente o pessoal vai no fórum dizendo crachou o meu AR, o que eu faço? Ah, manda logo, manda isso aqui, não sei o que. Ah, você esqueceu de instalar tal coisa, olha na wiki que está lá, que deveria ter feito tal coisa. E também pode apresentar uma palestra no Fizzly ou em qualquer outro evento. Ou pode falar para o seu amigo, diz, ah, estou usando, o que você acha? Legal. Então, está, algumas fontes para vocês. A página oficial do ART, que é o ART Linux Arc, o fórum oficial, BBS ART Linux, a wiki, que eu falei agora há pouco, a página da UR, e as páginas brasileiras, que a última vez que eu verifiquei, ela estava bem, não estava tendo muita atividade lá. mas ainda tem gente lá. Eles tentaram manter uma wiki em português, só que como ela muda, dá muito trabalho. Então, eles disseram, não, pessoal, inglês, vai no wiki do ART. E também tem o canal do IRC, que fica no Freenode. Beleza. Como eu falei antes, o ART é meio chato de instalar, mas é um grande aprendizado para quem quer aprender. E depois que você instala a primeira vez, dá uma satisfação. Você diz, ah, eu consegui instalar, consegui, legal. Só que, às vezes, você não tem tempo para isso aí. Você tem que, eu quero instalar rápido. Isso aí aconteceu comigo recentemente. Eu mudei de máquina no meu trabalho, eu uso o ART no trabalho. e eu tinha que instalar a minha máquina, só que tinha que ser rápido. E eu não tinha muito tempo para ficar em wiki olhando e tal. Então, eu procurei algumas distribuições. O Antergos é uma distribuição baseada no ART e, até onde eu sei, é a distro mais fiel ao ART dentre todas elas. Então, eles utilizam os mesmos pacotes, mas eles têm algumas pequenas customizações. Mas o que realmente é muito bom no Antergos é o instalador dele. Eu não trouxe um screenshot dele, eu devia ter trazido, mas olhem em casa, se vocês quiserem. Ele, inclusive, dá suporte a instalar ZFS no Linux. Quem é que conhece ZFS? Legal. Bom, você sabe que o ZFS é um file system muito bacana. Se vocês não conhecem, procurem. Eu acredito que ele é o futuro do software defined storage. E no instalador, você consegue já definir que você vai utilizar o ZFS e você vai utilizar ele dentro do Linux. Todo mundo sabe que o ZFS já tem um port para o Linux oficial. Então, é um instalador que é muito fácil. Ele é tão fácil quanto o instalador do Ubuntu, quanto o instalador do Fedora, do Red Hat, enfim. Então, você vai lá, next, 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 põe o nome da máquina, põe isso aqui, pá, 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 pá. Ele já instala tudo pré-definido, tudo bonitinho. E depois disso aí, você vai crescendo em cima daquilo ali. O Parábola, que foi, teve uma palestra sobre o Parábola, acho, ontem, ou anteontem, não lembro, que é o Parábola, que é o Art Linux 100% livre. Porque o Art, ele tem coisas que não seguem a risca todos os, tudo que a Free Software Foundation diz lá, tudo que é, recebe o homem do Stalman. Então, eles pegaram o Art, basearam a distribuição deles no Art, só que 100% livre. Art Linux Arm, que é um projeto à parte do Art, que é o Art voltado para a arquitetura Arm. A gente teve uma palestra no primeiro dia. O palestrante está aqui? Não? Beleza. Que é um projeto bastante legal, que é o Art para rodar em Arm. Dispositivo embarcado, teoricamente, poderia rodar num celular, poderia rodar nos Bigobones, Raspberry Pi e outras coisas assim. O Talking Art, que é uma distribuição interessante, ela é uma distribuição para usuários cegos. Então, ele não tem interface gráfica, é só texto falado. E outras, muitas outras distribuições que estão aí no meio. Manjaro é um negócio que tenta fazer o Art Linux virar um stand release, que é um troço muito esquisito. Papyrus é um esquema que eles queriam fazer uma distribuição que tivesse uma interface gráfica baseada no... naquele design do Google, acho que é uma material, uma coisa assim. O Art Assault, que seria o análogo do Kali, então, ferramentas de teste de penetração. O Art Bang, que é o análogo do Crunch Bang. O Art BSD, que é um art rodando com kernel BSD. Eu nem imagino como é que deve ser isso aí. E o Chakra, que é uma das distros mais antigas baseadas em arte, que usa o KDE como base. Bom, gente, era mais ou menos isso aí que eu queria dizer. Eu utilizo o Art já mais ou menos uns três anos. Antes disso, instalei ele em VM para testar, para ver como é que funcionava, para entender como é que ele funcionava. E aprendi muito, muito mesmo sobre distribuições e sobre o Linux em geral. Como ele é configurado, onde é que ficam os arquivos de configuração, onde é que ficam, como é que ele funciona lá por baixo. É uma experiência muito legal. Se tu não for utilizar como uma, na tua máquina principal, pega e instala ele em uma VM. Tenta instalar ele manualmente, ver como é que funciona. Vocês vão ver, a mente você vai fazer assim, sabe, vai dar um mind-blowing mesmo. Perguntas? A gente pode ver as do Macadu e se alguém tiver uma pergunta aqui também, sinta-se à vontade de levantar a mão. Não tem nada no Macadu. Alguém quer perguntar? Pode ativar aqui. Bom dia. Bom dia. Eu, a pergunta se baseia na questão da versão dos pacotes em si. Eu percebo que no Debian, por exemplo, em função da questão de manter o pacote numa release stable, eles, em função dessa decisão, eles utilizam, na grande maioria das vezes, pacotes que não são os últimos lançamentos. Eles utilizam pacotes mais antigos. Por exemplo, se eu fosse instalar o pacote do Samba, Active Directory, no Arch, hoje, por exemplo, sabe me dizer em qual versão do pacote nós estamos hoje no Arch? Se nós fizéssemos um... Olha, provavelmente seria a última versão estável daquele pacote, mas a versão estável do desenvolvedor. Então, não é a versão estável que a distribuição vai me dizer que é estável. Eles não têm aquele teste para... vou falar paranoico, mas não é essa palavra, mas o teste paranoico que o Deben faz em todos esses pacotes, que daí congela e deixa o pacote desatualizado um tempão mais estável. O Arch, ele mantém sempre a última atualização estável do pacote dada pelo desenvolvedor. Então, deve estar na última versão. A gente pode até fazer uma busca aqui no Pacman e ver. Obrigado. Pergunta lá atrás. Nessa questão de pacotes ainda, caso eu queira explicitamente escolher uma versão desatualizada, é simples essa escolha? Depende. Tem um recurso no Arte também que eu não falei, que é o Arte Robeck Machine, que ele mantém snapshots de alguns pacotes à medida que eles vão sendo atualizados. Então, tem uma ferramentinha chamada Downgrade que tu instala no Arte, que daí tu pode, por exemplo, eu instalei a última versão de um pacote, só que assim, essa última versão está com um bug lá que só acontece na minha máquina, na minha arquitetura e eu quero voltar à versão dela ou então, é uma versão muito nova, eu quero utilizar a antiga. Normalmente, lá no Robeck Machine vai ter uma versão anterior a ela. E tu pode, inclusive, configurar o Pac-Man para que ele segure um determinado pacote. Então, quando tu fizer uma atualização de todo o sistema, ele vai atualizar tudo, menos aquilo que tu disse que não era para atualizar. Então, tu tem esse controle. É como o título da palestra, é você no comando, você diz o que vai entrar e o que não vai entrar. Então, se tu quer a última versão, se tu quer compilar, se tu quer a versão anterior, tu pode guardar aquele pacotinho contigo, pode deixar ele no teu computador e instalar ele sempre que tu for alterar. Claro, se tu tiver com uma atualização, uma distro muito atualizada na frente do que aquele pacote, pode dar algum problema de compatibilidade, questão de dependências que ele vai ter. Mas tu tem sim a opção de usar uma versão mais antiga. Tu falou que o sistema de arquivos do Debian não é igual ao sistema de arquivo do Arq. As pastas são diferentes e que para alguns pacotes você pode baixar do Debian, mas você tem que realocar os arquivos nas pastas certas. Sim. Essa realocação pode ser feita com um único script para todos os programas? No caso, é padronizado? Não, é pacote a pacote, porque é aquela coisa, tu tem um pacote Debian, tu não sabe o que tem lá. Aliás, tu sabe o que tem lá, mas tu não sabe, se tu não conhece o Arq, tu não sabe onde é que ele teria que ir. Então, quem conhece, quem empacotou ou quem sabe como é que o empacotamento do Debian funciona, vê assim, bom, não tem esse pacote para o Arq, eu vou fazer um package build que faz isso aí. Isso aqui vai ser pacote a pacote. Não tem como, não tem uma ferramenta que tu diga ali, pacman, sei lá, menos alguma coisa, Debian, e eu colocar o pacote Debian, ele vai instalar o Debian na minha máquina, é só baixar. Não, tem que ter uma customização ali. Esgotou o tempo? Bom, se alguém tiver alguma outra pergunta, eu vou estar aí durante o dia, eu estou à disposição. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Obrigado. 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 Obrigada.